Os alvos da operação foram em residências nos bairros Limoeiro, Anápolis e Centro de Caratinga. Dois homens de 32 anos foram presos e conduzidos à delegacia na manhã desta quarta-feira. Segundo o tenente Warley Marques, a polícia militar recebeu diversas denúncias sobre os suspeitos. Surgiram nos últimos meses diversas denúncias envolvendo os dois cidadãos que foram presos na data de hoje. Essas denúncias davam conta do tráfico de drogas que eles estavam praticando aqui na nossa cidade. Inclusive, nas denúncias, eles citavam o veículo envolvido e os nomes e apelidos dos infratores, contumazes na prática do tráfico. Então, a polícia militar, por meio de parcerias com o judiciário, ela conseguiu o mandado de busca e apreensão para três alvos. E esses mandados foram cumpridos na data de hoje em três endereços. E na oportunidade, na casa do alvo principal das denúncias, nós logramos êxitos em apreender aproximadamente 30 mil reais em dinheiro. E na casa dos pais dele, mais 37 mil 526 reais em dinheiro. Além de vasta quantidade de droga, aproximadamente 21 quilos de maconha em barras, 2,5 quilos em cocaína em barras também, duas pistolas calibre 380, vasta quantidade de munição e muito material para a endolagem desses ilícitos aí, desses entorpecentes. Conforme relatado, foram retirados de circulação 67 mil 526 reais em dinheiro. A polícia acredita que este valor seja proveniente do tráfico de drogas. Ambos os conduzidos possuem antecedentes criminais. A droga estava condicionada dentro de malas de viagem, dentro do quarto dos pais, aliás, da mãe e do padrasto do alvo principal, na residência deles no bairro Anápolis. Em virtude da vasta quantidade de dinheiro, tudo em moeda corrente, em dinheiro trocado, a gente acredita que sim. Durante a ação, foi apreendido um veículo Honda Civic. O tenente informou que o carro era utilizado pelos suspeitos para movimentação na cidade. Nas denúncias provenientes do disco Denúncia Unificado, que são repassadas para a Polícia Militar através do número 181, em uma delas citava que o autor e o seu co-autor utilizavam o Honda Civic e inclusive citava a placa do veículo, dando conta de que eles utilizavam esse veículo na comercialização de drogas aqui na nossa região. A Operação Bacamarte 5 está sendo desencadeada pela Polícia Militar em todos os municípios, que compõe o 62º Batalhão. O objetivo é combater a criminalidade e garantir a segurança da comunidade. Principalmente a apreensão de armas que poderiam ser utilizadas na prática de crimes contra a vida e na prevenção propriamente dita de homicídios na nossa região.